E hoje a gente vai falar sobre o curso de cozinheiro aqui do SENAC de União da Vitória, aqui do meu lado a Paula e ela vai contar detalhes pra gente sobre esse curso, Paula. Então o curso de cozinheiro, ele é um curso de qualificação profissional, que o SENAC está com as matrículas abertas, a quem gosta dessa área de gastronomia, a quem pretende aprender um pouco mais, de repente pretende abrir o seu próprio comércio. Então ele é um curso que ele envolve, desde a parte teórica, que significa a gestão de estoques, a organização da cozinha, a compra de alimentos, a preparação de cardápios, até a preparação do prato em si. O aluno vai aprender a questão do armazenamento dos alimentos, a questão da preparação, da cocção, do cozimento. Em relação ao curso, a pessoa que faz o curso, faz essa capacitação, qual que é o mercado de trabalho pra ela? Qual que é as portas que se abrem? Então hoje, pra área de cozinha, as portas estão mais do que nunca abertas, a demanda está crescendo cada vez mais, as empresas estão precisando de profissionais capacitados. Então hoje o cozinheiro, ele pode trabalhar, tanto em restaurantes, quanto padarias que servem comidas, quanto escolas, hotéis, hospitais, e ele pode também empreender. Então é uma gama de possibilidades para o profissional cozinheiro atuar nos dias atuais. Em relação à idade, qual que é a idade permitida, né, pra que o aluno possa fazer esse curso? Então os requisitos de acesso ao curso é que o aluno tenha acima de 18 anos e tenha um ensino fundamental completo. As aulas começam quanto? A data inicial é para, agora, final de março, dia 22 de março, então as aulas vão funcionar segunda, terça e quarta, no período das 19h e 22h. Matrículas abertas? Matrículas abertas, lembrando que o aluno vem, faz a sua inscrição, ou nesse momento, devido à pandemia, ele pode fazer a sua inscrição online, preenche lá todos os requisitos necessários, ou pode vir com o horário agendado aqui no SENAC fazer a sua matrícula, né, aí ele traz toda a documentação necessária. Nesse curso, o aluno, ele tem dois diferenciais. O primeiro é que o aluno tem que fazer exames de saúde, né, para saber se está apto para a realização do curso. Mas ele vem, daí a gente tem aqui um laboratório parceiro, aí, posterior à inscrição dele, ele vai até esse laboratório. E o segundo é o uniforme, que além de todas as mensalidades, está incluso o uniforme do aluno. Então, todo esse paramento que ele vai usar na cozinha, já está incluso nos valores da mensalidade. Então, para quem quer fazer o curso aqui com o SENAC, são inúmeras possibilidades, você pode parcelar no cartão de crédito o seu curso, ou você pode fazer através do boleto e receber 20% de desconto no pagamento em dia. Então, são incentivos que nós damos ao nosso aluno para que ele venha se qualificar conosco. Então, para quem gosta dessa área de cozinha, para quem pretende trabalhar, ou já trabalha nessa área de cozinha e quer se capacitar, o SENAC está de portas abertas com o curso de cozinheiro. Isso aí. Lembrando que o SENAC também está seguindo todos os protocolos sanitários contra o Covid-19.